O árbitro vai, a cascaeta tentou para o Pedro e fica de bola, ela bateu e tinha o Flamengo que fez o peor, o torcedor do Flamengo ficou pedindo um toque no braço, o árbitro estava fora da área também, o árbitro falou não, peraí, ele estava com o braço fechadinho, fechadinho, 45, vamos para 46, o jogo vai até 53, 0 a 0, é o primeiro tempo, ataca o time do Flamengo com o Léo Pereira, levantou no meio com a cascaeta de cabeça e desviou, lá vai Cebolinha no meio de dois, a zaga cortou, dividiu Cebolinha, abertura do Baralhas para o Guilherme Romão, na saída de jogo do time do Atlético, Alerro Cruz, abriu para Guilherme Romão, já tocou para Luiz Fernando, olha o dragão, vai para cima do Fabrício Bruno, colocou na frente Luiz Fernando, chegou lá, Irton Lucas, tirou no primeiro lance, a balda é para o time do Atlético, Xai Lucas recebeu a entrada da grande área, meteu no comando para Luiz Fernando, na ponta esquerda, cruzão para trás, lá estava o Léo Pereira bem colocado, recebeu, mandou na frente para o cascaeta, a bala passou, ficou Pedro, no mano a mano com Alex, vai para cima, Pedro pôs na frente, pegou, foi para cima, pediu uma falta, o árbitro mandou seguir, agora ele marca a falta, o Pedro falou que era o último homem e o Alex Vinícius está expulso, o Alex está expulso. Expulso de campo, o Alex, era o último homem, chegava cara a cara com o goleiro Ronaldo, o atacante Pedro, o Alex desequilibrou, caiu no gramado e derrubou o atacante do time carioca, derrubado o Pedro, fora de campo o Alex expulso, agora o Atlético, 1 a menos em campo, 2 ao total fora, Jair Ventura no começo do jogo e agora o zagueiro Alex, bora. Rapaz, o vacilo da defesa do Atlético foi um negócio estranho né, porque ficou só o Pedro mano a mano com o Alex, e aí eu pergunto para você, era para expulsão mesmo Wesley Souza? Na minha opinião não, na minha opinião não, isso é que dá, você coloca um ato de 29 anos, o cara que na hora do vamos ver a camisa vai pesar, a camisa vai pesar, Ah, ele foi amarelar o time do Flamengo agora com 45 minutos, uma jogada isolada, sem perigo nenhum, então para mim não tem necessidade, não tinha necessidade de campeão vermelho, e ali não foi falta, para mim não foi falta, então penso que o ato aí, errando, errando muito contra o Atlético. Para você, João Batista e o João Leão, foi merecida a expulsão do Alex? Olha, eu não expulsaria, falta foi, pega o jogador Pedro, isso é falta, só que não tem essa questão de ser o último homem mais na regra, é clara chance iminente de gol, e se você observar bem, quando acontece a falta o Maguinho está na recuperação, para fazer a cobertura, então isso não era uma clara chance de gol do jogador Pedro do Flamengo, então ele deveria ter marcado a falta, dado cartão amarelo para o Alex, pela falta cometida, e não o vermelho, da forma que ele já bateu direto, mesmo porque tinha a recuperação do jogador do Atlético, o Maguinho, e não era uma clara oportunidade, isso é lance para o VAR, se o VAR for independente, ele pode entrar e chamar o árbitro, porque foi um erro crássico cometido pela arbitragem. Pensou bem construído, pensou em irmão Soares, o Atlético fica com o jogador a menos, Alex foi expulso, vamos esperar para ver se o VAR chama, né? Cláudio Cabelo de Castro, Cacau, foi para a expulsão, Cacau? Não, não foi para a expulsão não, isso aí é a escada do sucesso, ele está plantando mais um degrau aí na carreira dele, viu Ronaldo? E a informação vem aí. O Alex já saindo de campo, foi confirmado o cartão vermelho, e na reclamação também o Guilherme Romão recebeu o cartão amarelo. Mais um cartão amarelo, zero, e com a galera lotando o jardim aqui na nossa frente, se sair um gol do Flamengo, a gente não vai ver, né? A gente só vai ver, olha que a bola entrar, o pessoal subir aqui, fica todo mundo na nossa frente, e realmente é algo que a segurança, o policiamento, enfim, né? Vai no intervalo, já rola. Outras vezes o policiamento tirar o pessoal daqui. Léo Pereira, falta perigosa, favorecendo o time do Flamengo, Bela Cruz, pé direito, autorizado, atirou, chacoalhou! E o futebol moderno, que jogador! O jogador, Nicolás Dela Cruz, colocou no ângulo do goleiro Ronaldo, que nada pôde fazer, nem saltou pra poder sair na foto. O Flamengo sai à frente, nesta reta final de primeira parte de jogo, com Dela Cruz, o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. O primeiro gol do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o primeiro gol do jogo. O Atlético tá atrás, o Flamengo na frente, zero dragão, um para o Flamengo! Vai voltar a colar a bola aqui do Bestardio Serra Dourada, mexeu o técnico. Aliás, a assistência técnica, o auxiliar técnico do Atlético, do Jair Ventura, mexeu no dragão. Felipe André, vem aí! Exatamente, mudança realizada por Emílio Faro, entra o camisa... Lá vai o garoto, prendeu, protegeu, tocou, bacascaeta, levantou pra Bruno Henrique, na cabeçada dividiu, a zaga afastou. Rebote vem pro time do Flamengo, Ayrton Lucas, marcado, cercado ali pelo Maguinho, toca a bola pelo meio. Lá vai Pulgar, deixa a bola pra Gerson, protegeu, pressão do time do Flamengo, Pulgar abriu, clareia o lance para o trabalho de Fabrício Bruno. O Flamengo desceu pela meia canhota, pediu ali o Ayrton Lucas, Fabrício Bruno cruzou, a bola desviada, foi pra fora, a zaga tirou. É esse, canta, e eu pro Flamengo na ponta esquerda. Pensou em produtos esportivos? Pensou em pôquer? Siga, arroba Pôquer Esportes e Lubas Pôquer no Instagram e Pôquer... Está reclamando um pênalti aí, hein, Gustavo Ramos? E tá checando, e tá checando, o Bruno Henrique revoltado, veio aqui até o André Luiz Schettino, reclamando do lance ali do Maguinho, dentro da grande área, e ele respondeu. Tá checando, tá chegando, possível pênalti para o Flamengo. Um jogador a menos, chegou um empate com o Luiz Fernando, e depois teve a chance da virada num pênalti, o Shailon cobrou, a bola bateu na trave. O Baralhas pegou uma bola de primeira na entrada da grande área, mandou um balaço, foi gol, só que a arbitragem marcou o impedimento do ataque do Atlético. E ele faz a cama no Maguinho, ele faz a cama no Maguinho, pra mim, inclusive, falta no Maguinho. Olha lá, vamos ver, a escada do Shep. O que que ele vai marcar, ó, olhou no VAR e... Pênalti pro Flamengo. Pênalti pro Flamengo, pênalti do Maguinho em cima. Piar nesse começo de campeonato brasileiro para o Dragão e para o Flamengo. Pedro autorizado pra cobrança. A galera do Dragão é mais Ronaldo. O Ronaldo já pegou demais, quem sabe ele pega. E o Pedro vai pra fazer a cobrança. 57 minutos, pênalti pro time do Flamengo, 1x1 é um placar. O Flamengo pode fazer 2x1, ou o Ronaldo pode pegar e garantir o empate heróico do Dragão. Pênalti pro Flamengo, 57. Pé direito na bola, autorizado. Pedro vai pra fazer a cobrança, todo mundo de pé. Pedro partiu, atirou, chacoalhou! Gol do Flamengo! Pênalti pro Flamengo! Pênalti pro Serra Dourada, 31.617 pagantes, mais de 35 mil torcedores nesta tarde na estrega do Dragão e do Flamengo no Brasileirão. Mais 5! 24, 2x1 pro time do Flamengo. Vamos a mais 5 minutos, então depois dos... ... ... ... ...